em cinco segundos, Jornal Mais Mossoró, o seu boletim diário com as principais notícias do município. Mais Mossoró! Bom dia, sexta-feira dezenove de maio de dois mil e vinte e três, está no ar a edição de número quinhentos e oitenta do Jornal Mais Mossoró, com a apresentação de Fábio Oliveira. Prefeitura realiza encontro com mototaxistas nesta sexta-feira para entrega de coletes e anúncios à categoria. A aula de dança da Praça dos Patins é transferida para o ginásio Pedro Cialini. Rede hoteleira confirma a lotação máxima para o pingo da Meidia. Detalhes agora no Mais Mossoró. Mais Mossoró! A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito, a SESDEM, promove nesta sexta-feira um encontro com mototaxistas. Nesse encontro, será realizada a entrega de coletes e anúncios para a categoria. A programação acontece no Parque Ecológico Professor Maurício de Oliveira, na região central da cidade, às oito horas da manhã. Os coletes são um equipamento importante, representando com sua identificação visual, a presença de um profissional na via, transportando passageiros de forma remunerada. Com o maior investimento da história feito pela Prefeitura, Mossoró vem se transformando na cidade educação. Porque agora tem escolas e creches sendo construídas e reformadas, agora tem salas sendo climatizadas, mobília e equipamentos novos, tem material escolar completo, mochila e fardamento para todos. E os professores agora recebem salários cem por cento em dia e acima do piso nacional. Não dá pra negar, nunca se fez tanto pela educação como agora e ainda vem muito mais pela frente. Prefeitura de Mossoró. Com a chegada do Mossoró Cidade Junina, as aulas de dança que acontecem semanalmente na Praça de Patins, Sadraque e Tavares, na Avenida Rio Branco, corredor cultural de Mossoró, passam a acontecer na quadra do ginásio Pedro Cerline. A mudança já executada nesta quinta-feira pela Secretaria Municipal de Esporte e Juventude, a CEMEG, se dá em função da estrutura para o Festival Independente de Quadrilhas Juninas, programação integrante do Mossoró Cidade Junina, ser instalada exatamente na Praça dos Patins, transformando o espaço na Arena Deldete Dias. Estão mantidos, porém, os dias e horário da atividade, ou seja, terças e quintas-feiras das dezoito e quarenta às dezenove e quarenta. Tão logo seja desmontada a estrutura após o Mossoró Cidade Junina, as aulas de dança retornam ao seu local original. Em Mossoró, agora sua nota de serviços vale prêmios. Vai dar um tapa no Vizu? Mandou tossar seu amiguinho? Levou seu filho no doutor? Botou o carro pra consertar? Qualquer serviço ao contratar? Se um prêmio quer ganhar? Acesse o site, cadastre-se apenas uma vez e concorra até vinte e cinco mil reais em prêmios. Agora todo mundo está ganhando, você e a cidade, tudo fica bem melhor. Prefeitura de Mossoró. Com a divulgação antecipada da programação do São João de Mossoró pela Prefeitura, a rede hoteleira registrou uma grande procura por hospedagens durante o período do Mossoró Cidade Junina dois mil e vinte e três. Para o pingo da meio-dia, evento que tradicionalmente abre o período junino em Mossoró, não há mais vaga para acomodações. O Hotel Termas, por exemplo, um dos maiores hotéis de Mossoró com cento e quarenta e seis apartamentos, registrou grande procura por acomodações durante o período junino. Para a abertura e encerramento do São João de Mossoró, o empreendimento não tem mais vagas para hospedagens. Nos fins de semana de festa, as reservas superaram as expectativas com lotação máxima, movimentando o setor hoteleiro. Quem também está com ocupação altíssima é o Hotel Garbus, que possui cento e dez apartamentos. O cenário de grande procura se repete em pousadas, flats e outros hotéis da cidade. Neste ano, o Mossoró Cidade Junina chega a sua vigésima sexta edição. A festa inicia no dia três de junho com o pingo da meia-dia. A abertura do São João de Mossoró terá grandes atrações, como Raíssa e Rodada, Belmarques e Danventura. Termina aqui mais uma edição do Mais Mossoró, com produção da Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura Municipal de Mossoró. Siga nossas redes sociais e se mantenha informado. Um bom fim de semana a todos e até segunda sexta-feira se Deus quiser. Você ouviu Mais Mossoró! Mais Mossoró, o seu boletim diário com as principais notícias do município. Você bem informado, sempre.